é isso ai vai dar largada primeiro não é bom tem quarto, uma bosta num cartinho muito cacete e a desgraça já foi no inicio observando ai 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 fogo cara botaram umas rodas ruim pra caramba nesse cartinho pode ter sido isso no cartinho sem barco olha só que ponto freiei rodou, ele apagou puf o cartinho desligou ai desgraça chamando o cara lá o cara ta de florzão ai o cara ta de florzão ai o cara ta de florzão ai vou tentar ligar mas esse eu nem podia né vai será 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 ai 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 meu Deus do céu vaga por nós só isso não o pessoal arrumando praga ai o cara ta escurrecando pra caramba parece que parece que tava um sabão na pista já era pneu pode ser ai pra não rodar toda hora tem que ir fazer com mais cuidado eu fui muito mesmo tinha que ter trocado de kart mas mas é também nessa situação ai já faz a diferença pro caso de kart pique de reto ele tava até bom mas o motor tava bom mas eu acho que botaram peguei é um velho cheio de mais a gente a gente faz até tinha que levar a cidade de idade não a gente 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 sozinho Você faz de maneira segura, que morde e tal, os cara vão embora, quem tá no kart melhor vai embora. Eu arrisquei e logo no início eu rodei então. Desgraça. Essa corrida aí foi em Guaratinguetá, já peguei kart melhor lá. Esse daí, a impressão que deu é que o pneu tava velho, eles encheram muito. As pontas dele tava meio comida, e aí encheram muito que é pra gastar o meio do pneu. Então a área de... o entoque do pneu no chão diminui, né? E acaba que o kart fica meio bobo. E eu vou te trazer. Dá pra segurar, mas... Com uma corrida você perde... Você vai perder posição. Tem que fazer a curva mais devagar. Tem que, na hora de sair da curva, acelerar um pouco menos. Isso aí... Deixa a curva. Ai, o tempo é escuro, eu tenho idade. É até só, do cara. Ai, o Deus do céu. Desgraça mesmo... Eu vou ficar forçando, aí pra ver se... Não consigo enxergar alguém, mas acho que não é exclusivo. A caixa ainda morreu. A caixa ainda morreu para vir fazer o cuidado. Essa porra é maneira. Essa daí é uma chatinha de fazer. Aqui logo em cima tem essa outra. Isso aí faz a diferença. Não tinha que ir alto. Acho que tivesse um monte curto aqui. Muito direto então. E dar aquela escapadinha assim. Que interessante... O que é isso? Pcp. É um carro de ser tão escuridado. É um período que comentaram que tem um pente churro tão pintado. Estão sozinhos. Reclamando. Tem um mosquitinho aí, chato pra caramba esse dia. Daqui a pouco um vai ser estourado aí no vidro da câmera. Mosquito. Não sei se é lá. Lá da mosquita. Trouxe um vigente. Tá aí, ó. Esse traçado aí, a pista ficou até pouco. Onde está difícil que a passaria é bem grande. Tá bem, tá atarrado ainda. Tô levando os comentários aqui, abrindo os meus companheiros de equipe lá. Me faz ainda. Meus comentários. Meus comentários. Mas esse aqui eu não tenho muito de comentário. Tô correndo sozinho. Eu passei. Passei com o carro novo. É claro. Um pedido. Um pedido. Um pedido. Um pedido vai ter um pedido. Acho que ele estava preocupado com isso, estava em último mesmo. Só não consegui fazer um traçadorzinho. E ele dá para ele descer no tipo de incidente. Só escoberto aqui. Olfato de polêmico. Olhe para fazer desculpa. Esqueci a competição. Fiquei só. Passei. Estou tentando sempre pegar o mesmo. Estou testando os limites. Olha que carro está. Estou testando os limites. Portanto воды. Olha que carro está E a sensação de um mar na cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL